Você quer aprender a fazer desenhos realistas do zero através de um método testado e aprovado por centenas de alunos com aulas passo a passo, desde o nível básico até o nível avançado? Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e conheça todos os detalhes. Opa, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai fazer juntos um exercício de sombreamento onde vamos trabalhar os contrastes, degradês, que são elementos fundamentais para um bom sombreamento. A imagem de referência eu vou deixar na descrição do vídeo, então você pode fazer o download e desenhar junto comigo. Eu vou começar aqui com o lápis HB, vou escurecendo aqui próximo a essa linha. Veja que eu tenho que escurecer ao ponto de desaparecer a linha. No realismo não pode ficar esses traços de contornos. Vou usando aqui o lápis HB da Faber-Castell, o papel é o papel canson da linha escolar. 180 gramas. Vou trabalhando bastante aqui nesses cantinhos, formando aqui um contraste. Vou apertando um pouco mais o lápis próximo a linha. E vou levantando o peso da mão conforme vai avançando aqui para o centro. Desse outro lado aqui do mesmo jeito. Então já volto espalhando aqui com o lenço de papel, já que é uma área um pouco extensa. Observe que no centro ainda está branco, ainda está com o branco do papel. Para dar uma profundidade aqui nessa parte, eu vou passando o pincel. Aqui para intensificar um pouco mais esse contraste, eu peguei agora o lápis 2B e vou passando um pouquinho mais forte aqui nessa linha. Para escurecer bastante, aproveito e passo aqui nessa parte também. E já vou jogando esse sombreamento, fazendo esse degradê. O objetivo desse vídeo não é te ensinar a sombrear esse objeto, mas sim te passar conceitos para que você possa aplicar em seus desenhos de uma forma geral. E principalmente se você está começando nos desenhos realistas, é muito importante que você faça esses tipos de exercícios. Natureza morta, vasos, você pode sombrear, por exemplo, frutas. Tudo isso vai desenvolver a sua percepção. Inclusive, falando nisso, na descrição desse vídeo tem o link do meu e-book gratuito. Você pode baixar gratuitamente, que lá tem os passos para você que está começando nos desenhos realistas. Assim você não vai ficar perdido, que é muito comum quando a gente está começando, ficar perdido acerca dos materiais, sem saber sobre técnicas de esboços e tudo mais. Então faça o download gratuitamente do e-book que está na descrição desse vídeo. Aqui no centro, onde a gente não passou o lápis, a gente não vai deixar em branco. Vou passar agora o lápis HB, jogando o sombreamento também nessa parte. Vou passando o lápis também de uma forma bem preenchida e já volto espalhando aqui com lenço de papel. Muito cuidado, na hora de espalhar o grafite, não force. Se você colocar força, você vai acabar deixando manchas no sombreamento. Vai passando de leve, insistindo, até você conseguir desfazer todos os traços. Legal! Vou escurecer um pouco mais, porque eu observei e achei que ainda está claro esse desenho. Eu acredito que escurecer um pouquinho mais vai fazer com que ele fique mais destacado do papel. Então eu vou fazendo mais uma camada com o mesmo lápis 2B. Veja que a gente pode fazer uma segunda camada ou terceira camada com a mesma graduação. Então não tem problema. Quanto mais você insistir, você vai conseguir tons mais escuros. Tem gente que me pergunta quantas camadas são necessárias. E isso não tem como a gente responder, porque depende de cada desenho. Alguns têm uma tonalidade mais escura, assim você vai repetir mais algumas camadas para chegar naquele tom. É você ir desenhando, ir sombriando e observando. É se precisa escurecer mais, se precisar você faz mais uma camada. Se já está bom, você para por aí. É mais uma questão de observação e de percepção. Aqui eu vou fazer alguns brilhos com a caneta borracha. Você pode fazer com a borracha comum mesmo, se você não tiver com a caneta borracha. É normal, é um simples brilho. E vamos fazer também aqui essa tampa com o mesmo lápis, seguindo o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Tudo isso sobre sombreamento, contrastes, eu ensino com muito mais detalhes lá no meu curso. O link também vai ficar aqui na descrição. Você pode clicar no link, vai direto para o site, onde tem todas as informações para o lugar. Você pode se inscrever, se tornar meu aluno e começar a estudar o realismo da forma certa ainda hoje. Aqui por ser uma área pequena, você pode ver que eu estou espalhando com o esfuminho e não com lenço de papel. E a gente pode intensificar ainda mais esses tons escuros passando o pincel. Então eu vou insistindo aqui nessas partes escuras passando o pincel. E já chegando aqui ao final desse tutorial. Então eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like no vídeo, se inscreva caso você ainda não for inscrito. Deixe um comentário também, falando o que você achou, se você gosta desse tipo de conteúdo. Para que assim eu possa trazer mais conteúdos assim aqui para o canal. Valeu, grande abraço, valeu, fui! E aí